Na quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou o grupo de trabalho para analisar e debater o novo projeto de lei das fake news. O colegiado é formado por 20 integrantes e terá o prazo de 90 dias para concluir os trabalhos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. O grupo foi criado depois de Lira interromper a discussão anterior, comandada por Orlando Silva. Em abril, os líderes partidários da Câmara destituíram Silva do cargo, alegando que o debate teria ficado contaminado e não seria possível, então, avançar com a pauta. A gente está exibindo aqui na tela porque já saiu o nome aqui do grupo de trabalho. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Cara, eles não querem largar o osso de jeito nenhum, né? Rapaz, querem de todo jeito, calar a voz do povo brasileiro. Só acho, tomara que não dê certo, tomara que percam mais uma vez. É, de repente, né? Eles têm umas conversas, as escondidas com o Barbudinho, com o Careca, e já voltam com alguma ideia estranha, né? Muito estranha. Eu acho esse povo aí muito vendido. Tomara que alguém faça alguma coisa e dá um jeito nesses caras aí. Porque, olha, não dá mais. É, o cara está lá para fazer a vontade do povo brasileiro. Já descobriu que a vontade do povo é não ser censurado. E os caras querem ficar batendo na mesma tecla sempre, né? Meu pai amado. Deixa o seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. Antes de chamar o Caut para comentar esse assunto, vou ler rapidamente o nome dos deputados que integram aí desse grupo de trabalho. Deputada Ana Paula Leão, do PP, Fausto Pinato, PP, Júlio Lopes, PP, Eli Borges, PL, Gustavo Geyer, PL, Felipe Barros, PL, Glaustin da Focus, Podemos, Maurício Marcon, Podemos, Gilmar Tato, PT, Orlando Silva, PCdoB, Simone Marqueto, MDB, Márcio Marinho, Republicanos, Afonso Mota, PDT, Delegada Catarina, PSD, Áureo Ribeiro, Solidariedade, Lídice da Mata, PSB, Rodrigo Valadares, União, Marcel Van Hatten, Novo, Pedro Ayara, PRD, Erika Hilton, do PSOL. Está aí então na tela, nós exibimos o nome desse novo grupo de trabalho, saiu agora, Carlo Caut. A gente percebe que tem um grupo aí mais plural, alguns nomes chamam a atenção, como o Gustavo Geyer, do PL, Felipe Barros, também o do Marcel Van Hatten, do Novo. Eu acho que vai ser muito difícil que esses deputados consigam encontrar algum tipo de acordo para uma proposta compartilhada. lembrando que é muito complicado criar uma legislação que defina o que é verdade e o que não é. E afinal das contas, as leis, o PL das fake news queria, o PL da mordaça, como a PL da censura, como deveria ser chamado, acabava dando para o governo, para uma comissão, para o Ministério da Verdade, o poder de decidir o que era verdade e o que era mentira. É um poder que nenhum país do mundo tem, que nenhum governo do mundo tem, a não ser governos ditatoriais, a não ser governos autoritários, que podem decidir o que é ou não é verdade, impondo a censura. Então, deputados como Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que é um partido com ideias liberais, ou o próprio Gustavo Gaia, do Partido Liberal, com certeza vão se opor a qualquer tipo de retrocesso nesse aspecto, de entregar para o poder público o poder de decidir o que é verdade e o que não é. Muito menos entregar isso para entidades como as famosas ou famigeradas, agências de checagem, que nada mais são do que o braço armado do executivo, do PT, de fato, da esquerda, porque elas têm só um alvo, que são os jornalistas não alinhados com a vontade do atual governo ou com as ideias de esquerda. Então, é tudo muito complicado. Não deveria existir sequer um projeto de lei sobre as notícias falsas, porque o único jeito de lutar contra a desinformação e contra as notícias falsas é com mais informação, é com mais notícias, é com argumentações, é mostrando que aquele dado, aquela informação, aquela fala são falsos, mas contra-argumentações e não proibindo, censurando, até punindo algum jornalista ou algum divulgador de informações na base de uma vontade do governo. Eu só queria lembrar, Paula, para terminar, que existem precedentes no Brasil muito graves e tenebrosos, até mais, e até muito recentes, né? Por exemplo, o famoso despacho da infâmia, que foi um pedido do atual governador biônico do Rio Grande do Sul, ministro da SECOM, Paulo Pimenta, que pediu para o ministro Lewandowski investigar influenciadores digitais, investigar internautas ou pessoas normais que têm contas no Twitter por simples críticas contra a atuação do governo no Rio Grande do Sul, no desastre do Rio Grande do Sul. Críticas se transformaram, segundo Pimenta, em notícias falsas, e por isso, segundo ele, essas pessoas deveriam ser perseguidas. Detalhe, não existe uma legislação no Brasil que proíba notícias falsas, ou seja, Paulo Pimenta está antecipando aquilo que poderia acontecer, mesmo não tendo hoje uma legislação contra notícias falsas. Imagina se isso for sacramentado, se existir uma legislação, o que pessoas como Paulo Pimenta poderiam fazer no futuro contra qualquer crítica que seria imediatamente classificada como notícia falsa. Pois é, Pioto, vale lembrar que recentemente o Congresso disse não à criminalização das fake news, me refiro ao veto 46, que foi mantido ainda na gestão do então presidente Jair Bolsonaro, e agora a gente traz essa informação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ressuscitou o PL 2630, formou esse novo grupo de trabalho, que vai ter 90 dias prorrogável por igual período para discutir um projeto de lei sobre desinformação. Porque tanto o veto do presidente Bolsonaro, que foi mantido agora pelo Congresso, era contra criminalizar opinião, opinião, posição. O que nós tivemos durante, e acho que isso tem muito a ver com a época da pandemia, é que você tinha uma opinião divergente entre cientistas, renomados, médicos, com histórico de tratamento de outras epidemias, que divergiu e em ciência se diverge, é a lógica da ciência, a divergência, e também na abordagem de tratamento médico, e um lado simplesmente foi tratado como propagador de fake news, de notícia falsa. Aí o que veio nessa decisão lá da época do veto do presidente Bolsonaro foi não criminalizar a opinião. A pergunta que é preciso fazer a esse grupo da Câmara é o que fazer com a Constituição. Porque a Constituição é muito clara no que ela diz, e ela está acima de qualquer outra decisão que venha proveniente, na verdade, como cláusula pétrea, a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea, ou seja, não se pode mexer nisso, a menos que se mude a Constituição. Quer dizer, se faça uma nova Constituição, ela não permite reforma nesse aspecto. O que a Constituição diz é claro, você tem liberdade de dizer o que você quiser. E se por acaso você cometer uma ofensa, você tem lá o capítulo de crime contra a honra e responde por aquilo, ponto. Mas você não é proibido de fazê-lo. Você não vai ser punido só porque deu uma opinião. Então, a questão, acho que o Cauti fez menção, países democráticos não têm esse limite porque justamente são democráticos, a menos que falem de países totalitaristas, absolutistas, como pretende neste momento em algumas decisões, julga o que acha que deve, independentemente da lei, do pacificado, do que está escrito na Constituição, o Supremo que, enfim, toma decisões que vão ao arrepio, para usar uma expressão dos juristas, ao arrepio da própria lei. Ou seja, qualquer que seja a decisão desse grupo, precisa combinar com a Constituição. O que mais me espanta? Esse pessoal agir como se o Brasil nunca tivesse lidado com mentiras durante campanhas eleitorais. Esses caras nunca participaram de uma eleição? Nunca viram? Eles acham que a mentira, a meias-verdade, essas coisas aí, a verdade relativa, essas coisas surgiram com a internet. É um absurdo. Eu participo de eleições aí como interessado, como candidato. Já participei e sempre houve isso aí e o eleitor dispensa. Babá de marmanjo. O eleitor brasileiro sempre escolhe por conta própria. Ele não é criança. E se é para errar, ele sabe errar sozinho. Esses caras, por exemplo, eles votaram nos ministros que estão com essa conversa toda, o pessoal da justiça eleitoral, eles votaram em quem na última eleição? Metade do Brasil, pelo menos, acho que eles erraram. Ah, eles dizem que o Lula é inocente, ou merece ser candidato. Isso aí é o quê? É fake news? Mentira. Meu Deus do céu, o período eleitoral no Brasil sempre foi uma temporada em que ataques inconsistentes, denúncias impertinentes rolaram pela... Veja, eleição municipal numa cidade de 15 mil habitantes, como era Taquaretina, mas, meu Deus do céu, aquilo rolava. Está de um lado, do outro, e o povo sabe, sem a ajuda dos sábios da capital, é o quê? Olha, isso aqui eu vou levar em conta. Isso aqui não. Nenhuma mentira decidiu uma eleição no Brasil desde que o Brasil existe. Desde que a eleição existe. Nem mesmo aqueles boatos que soltavam, por exemplo, sobre o Eduardo Gomes, a primeira disputa presidencial depois da queda da ditadura do Estado Novo. Inventaram o que ele tinha chamado de... Marmiteiros. Os eleitores do Dutra, porque eram simpatizantes, são seguidores do Getúlio Vargas, como pai dos pobres e tal. Então, ele não queria o voto dos pobres. Não foi isso que decidiu a eleição. O que decidiu a eleição foi o apoio explicitado pelo Getúlio às vésperas da eleição. Ele era muito popular, apesar de ter deixado o governo, com a queda da ditadura do Estado Novo. Quando Getúlio apoiou, mudou tudo. E o Dutra foi eleito. Ponto. Agora, em qual eleição não se mentiu? Em qual não se mentiu? O Jânio Quadros, num Estado polarizado como São Paulo, passou a vida dizendo que o Ademar era ladrão. O Ademar, pelo mesmo período que o Jânio era ladrão. E o povo decidia. Agora me vem a Carmen Lúcia com uma linguagem impenetrável, incompreensível, falando em... Como é que é? É o algoritmo do ódio. O algoritmo do ódio querendo explicar para o eleitorado brasileiro como é que se vota. Isso é de uma arrogância imbecil. Vai acontecer isso enquanto existir eleição. Então, eleição são uma... Se você tem duas versões, uma delas pode ser falsa ou não merece crédito, alguma coisa assim. Não. Eles acham que vão escolher a versão certa. É muita insolência, né? A Carmen Lúcia nunca participou de eleição, nem de síndico. Quer decidir a eleição municipal. E nesta quarta-feira, o vereador e ex-prefeito do Rio, César Maia, se descuidou durante uma sessão online da Câmara. O pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi flagrado dentro do banheiro. O senhor vereador Rocal. Por favor, presidente. Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Perfeitamente. Você não captou, Augusto? Vamos ao início do vídeo. Vamos. Vale a pena ver de novo. Vamos lá. O senhor vereador Rocal. É o segundo quadradinho ali. Logo abaixo do presidente da sessão. Logo abaixo. Exatamente. A esquerda do segundo. Dentro do banheiro, Augusto. Acho que levou o celular ali, não queria perder a sessão online. Mas aí eu lembrei que durante a pandemia houve vários episódios, vários vexames que foram veiculados com a câmera aberta. Quem preside a sessão que não segurou o riso? O presidente da sessão não segurou. Ele até tentou. Ele tentou, ele tentou. Tentou manter o decoro. Mas foi pego no flagra ali, César Maia. Ele tentou manter um decoro a mais. Tá bom. Bom, deixa eu aproveitar para me despedir de Silvio Navarro. Silvio, muito boa noite, ótimo descanso. Até amanhã. Boa noite, Paula. Bom, pessoal, é isso aí, né? Essa última aí, mano. Essa aí é de doer, né? Rapaz, como que o cara dá uma mancada dessa. Põe o... Se tiver com o notebook, põe no colo, né? Como que você vai pôr o trem lá embaixo, moço? Meu Deus do céu. E aí a imagem ficou, né? A imagem ficou e quem viu não esquecerá nunca mais dessa imagem terrível, né? Terrível, terrível, terrível. E os caras ainda querendo calar a boca do povo, né? Aonde esses caras querem chegar, bicho? Aonde eles querem... Na verdade, a gente sabe aonde eles querem chegar, né? Eles querem que a população não tenha mais voz. Mas, ainda bem que a gente tem pessoas lá que lutam. Ainda pelo povo brasileiro que lutam. Pra que a gente tenha um pouco de liberdade, né? Porque liberdade, liberdade mesmo, o brasileiro não tem. Tem um pouquinho, resquícios. Aí... Já é difícil, né, cara? Já é difícil. A pessoa acorda de manhã cedo. Muitos têm que pegar um ônibus e trabalhar. Fica preso o dia inteiro no serviço. Pessoas que podiam criticar seus políticos. Podiam falar mal. Podiam fazer o que quiser. Porque eles são pessoas públicas, né? Aí hoje não. Hoje não pode mais. Hoje o senador Sérgio Moro, né? Fez uma brincadeira, cara. O tal do Mendes, né? Vou nem falar o nome dele. Porque, né? Vai saber, né? Fez uma brincadeira com o Mendes. E o cara virou réu, mano. O cara virou réu porque falou que ia comprar um habeas corpus do cara numa brincadeira, brincando. Virou réu. Tipo, ele não estava em um palanque. Ele estava na casa dele com a roupa comum. Virou réu, bicho. Vocês entendem a gravidade do assunto? Vai, sério? Existe isso? Não, né? E ele falou mentira? Por mais que ele brincou, ele falou alguma mentira ali? A gente sabe como é que funciona. A gente vê aí o que acontece na luz do dia, né? As coisas acontecem à luz do dia nesse Brasilzão aí. E ninguém faz nada. Quem tenta fazer alguma coisa, a hora ou a outra dá uma desaparecida. Olha o que aconteceu com... Como é que é o nome? Marcos Duval, né? Marcos Duval sumiu. Falou do pendrive, que tinha um pendrive, que tinha um pendrive. E, de repente, ele desapareceu, né? Sentiu uma dor no peito. Sumiu. Caiu as redes do cara. Voltou agora, né? Nem estou acompanhando ele. Não estou acompanhando ele muito. Não está chegando notificação. Todos os vídeos dele. Mas nem sei se ele está mais falando desse tal pendrive, né? Não sei como é que estão os vídeos dele. Mas ele perdeu também muito crédito, né? Ficava falando que tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, tinha aquilo. E nunca apresentava nada. O povo só na esperança. Mesma coisa agora do Elon Musk, né? Falou, 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 falou. E até o momento nada. Aí a gente viu um vídeo aqui, né? O Paulo Figueiredo. Falando que tinha uma... Um torpedo aí contra o... O careca. Vamos ver. Vamos ver se realmente... Dessa vez sai alguma coisa. Ou se vai ser apenas... Mais uma falácia. Vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar aquele like. Se você ainda não for inscrito. Dá essa força aí pra gente. Se inscreva. Deixe o seu comentário. É muito importante. E aí... É muito importante.